Questão 24 de BGE As meninas, Alice, Beatriz e Célia brincam no balanço Alice e Célia juntas pesam 96 kg Beatriz e Célia juntas pesam 108 kg Beatriz pesa 56, 54, 52, 50 Vamos fazer aqui Alice, Beatriz e Célia brincam junto Alice e Beatriz pesam 100 kg Então Alice, vou postar a letra Alice mais Beatriz é igual a 100 Alice e Célia pesam 96 Alice mais Célia pesam 96 Beatriz e Célia Beatriz mais Célia é igual a 108 Então vamos calcular aqui o peso da Beatriz O que nós podemos fazer? Nós podemos isolar alguns valores Até conseguirmos achar aquilo que a gente deseja A gente quer o peso de quem? A gente quer o peso de B A gente quer o peso aqui da Beatriz Então C, quem é C? Vamos ver aqui Vamos olhar C C é igual a 96 mais A Está vendo? 96, o A vai passar para lá Menos A Então A ficou negativo C é 96 menos A Quem? Então vamos transformar primeiro aqui Então B mais C Já sei quem é o C Vou pôr em parênteses É 96 menos A Que é igual a 108 Vendo aqui que no lugar do C Eu coloquei o valor dele Só que aqui eu tenho duas ainda Eu tenho o A Então quem é A? Se eu pegar essa daqui Vou pôr ela aqui Do lado de cá A mais B Deixa eu mais pra ficar um pouquinho 108, né? Vamos embora Então A mais B É igual a 100 Então B é igual a 100 Menos Ah, eu quero o valor de A, né? Então A A é igual a 100 Menos B Está vendo? Eu achei o valor de A aqui, ó Pra eu poder transformar Na onde eu preciso Eu preciso de A Eu preciso de um B no lugar do A Então eu achei o valor de A Que ele é igual a 100 Menos B Então aqui é só trocar agora Pra ficar bem facinho A nossa continha, tá? Então, ó B Mais 96 Menos Vou colocar aqui pra poder Ficar certinho, tá? Quem A É 100 Menos B É igual a 108 Então B Tirado parênteses Mais 96 Menos 100 Ó, menos com menos Mais 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 B É igual a 108 Passando pra cá, ó Continuar aqui Fica melhor, né? Fica mais altozinho Ó, então 2B 2B É igual Ó Menos 100 Mais 96 Dá mais 4 Então vai pra lá Menos 4, né? Então, ó 108 Ó 100 Menos 100 Mais 96 É 4 É menos 4 Vai pra lá Mais 4, né? Então mais 4 Tá bom? Quer ver aqui, ó Que dá 96 Menos 100 Dá menos 4, né? Passa pro outro lado Mais 4, tá? Então B Na 2B É igual 112, né? B É igual a 112 Divido por 2 Quanto que é 112 Dividido por 2, né? 50 E 6, tá? Então aqui, ó Respostinha A 1 2 3 6 12 15